Era apenas um garoto criado no Mato Grosso lá no interior Se mudou pra outra cidade pra fazer a faculdade, sonhava em ser doutor Na bagagem ele trazia fotos da sua família, pai e mãe, os seus irmãos Do mundo nada sabia, o amor que conhecia era esse até então Chegando no seu destino e por ser um moço lindo foi chamando atenção Mas pro mundo diferente ele era inocente, sem maldade, sem noção E logo foi flertado pelos olhos de Larissa que tinha namorado E ele sem malícia se encantou com o azul daquele olhar E por Larissa ele foi se apaixonar Foi aí que a sorte afastou da sua vida Ele moço pobre era moça rica O orgulho bobo da sociedade Afastou Larissa da felicidade O tempo passou e aquele amor continuou no coração desse doutor Mas guardado na lembrança, pois perdeu a esperança depois que ela se casou E por não ter vaidade, voltou pra sua cidade e hoje vive muito bem Construiu sua família na humildade, na alegria, perto de quem lhe quer bem E Larissa continua em um mundo de luxúria, vaidade e ostentação Mas porém o seu dinheiro não preenche o vazio do seu coração E quando vai deitar sem ao menos que ela insista Lágrimas escorrem dos olhos de Larissa Trazendo a sensação de estar só na multidão Olha como a vida é feita de escolhas Eu contei a minha numa terceira pessoa A minha história comprovou Que só é feliz quem tem amor E quando vai deitar sem ao menos que ela insista Lágrimas escorrem dos olhos de Larissa Trazendo a sensação de estar só na multidão Olha como a vida é feita de escolhas Eu contei a minha numa terceira pessoa A minha história comprovou Que só é feliz quem tem amor Só é feliz quem tem amor Felipe Ferreira Ah!